É o Vice City, cara. É o Vice City, é o meu jogo favorito da vida, cara. Boa. Trilha sonora, ambientação, anos 80, que é a minha década favorita. Na época que não era moda fazer coisas anos 80. Na época que não era moda, exatamente. Hoje em dia é moda, né? Hoje em dia é moda. Naquela época era genuíno, né? A inspiração de Scarface, que é o Patino, um dos meus atores favoritos. Clima de Gang é um dos meus climas favoritos. Adoro os filmes do Scorsese. E esse jogo tem muito de Martin Scorsese. O Scarface é do Brian De Palma. Mas eu gosto muito do clima do Scorsese nos filmes. Cassino, Bons Companheiros. Mas o Scarface é inspirado no Scorsese. Bons Companheiros é do Ray Liotta, né? No Ray Liotta. Bons Companheiros. Bons Companheiros é com o Ray Liotta, exatamente. É muito bom. É incrível. Eu adoro esse clima. Filme de Gang, de Máfia, é meu filme... Cara, só pra você não perder... O Filtrato de Curte. O Filtrato de Curte é muito bom, mas é uma porra louca, né? É o Filtrato de Curte. Você não tá esperando. Adoro. Os Bons Companheiros, cara, eu tenho medo daquele anão lá. O cara que é o baixinho e começa a rir pra todo mundo. É o Joe Pesce. É o Joe Pesce. Ele é muito medo, absurdo. Não, o Joe Pesce é o... Ele é assustador aquele cara, velho. É, o Joe Pesce, ele mata o garçom lá que servem eles. Você lembra? Que o garçom começa a brincar. O Irlandês, você viu? Adorei. Al Pacino. O Joe Pesce. Não, ali é o Dream Team, né? É. É o Al Pacino, o De Niro, o Joe Pesce. É o filme dos sonhos dele, né? Ele falou. Esse é meu tipo de filme de narrativa de história favorita. Então, o GTA Vice City sempre foi, sempre será meu favorito. Boa!